Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sempre Jovem 40+, o lugar certo para matar a saudade dos anos 70, 80 e 90. Eu sou o Luiz Pedro e hoje trarei para você um pouco da cantora Ivana Spani, que emplacou uma música aqui no Brasil nos anos 80 que foi febre em todo o país. Essa música fez parte da trilha sonora internacional de uma novela bem famosa. No decorrer deste vídeo eu vou comentar com vocês o nome desta novela e da música e de grandes atores que participaram do elenco dela. Você conhecerá também a música gravada por Spani que fez parte da trilha sonora italiana do Rei Leão e ainda relembrará muito mais sobre a cantora como o primeiro sucesso da sua carreira. Ouçam agora um pouco do trecho da música e escrevam nos comentários se você se recorda dela e da novela em que tocou. A cantora Ivana Spani nasceu em 16 de dezembro de 1954 na Itália. Começou a carreira como cantora no início dos anos 70, quando lançou a primeira versão italiana da canção Mami Blue. No início dos anos 70, quando lançou a primeira versão italiana da canção Mami Blue. No início dos anos 80, antes de partir para a carreira solo, participou da composição da música da dupla italiana Fan Fan e participou de vários projetos de dance music, como no grupo Babies Gun. Durante o período de 1983 a 1985, usou também o pseudônimo de Yvonne Kay. O primeiro single de sucesso de Spani na Europa foi a música Easy Lady. Em seguida, veio seu maior sucesso, que fez parte da trilha sonora da novela Sassaricano Internacional, de 1987, na Rede Globo. Sassaricano foi a última novela completa do inesquecível Paulo Altran, e teve ainda a participação de outros grandes artistas, como Tônia Carreiro, Eva Vilma, Irene Ravache, Edson Celulare, Maite Proença, Lolita Rodrigues e Cláudia Raia, entre outros famosos. Se você está passando aqui pelo canal e ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever agora. Se você já é inscrito, compartilhe os nossos vídeos e deixe o seu like e seus comentários, e assim vai ajudar que o YouTube recomende nossos vídeos para mais pessoas. Uma música que fez sucesso na voz da Spani foi a versão italiana para o filme Rei Leão, da canção Circo Arlife, de Elton John. Ouça um trecho da música cantado pela Spani e outro pelo Elton John, e deixe a sua opinião em qual versão você mais gostou. Ah, aproveitando, se você quiser recordar um pouco do Elton John, temos um vídeo aqui no canal falando sobre ele até o encerramento da sua carreira. O link vai estar passando aí em cima no vídeo. O que é um vídeo? Amém. Durante o período de 1995 a 2003, Spani se dedicou mais a cantar música em italiano, voltando a cantar em inglês somente após deixar a Sony Music. Foram vários trabalhos realizados pela Spani após Calmi, mas nenhum alcançou o mesmo sucesso. Ouça alguma das músicas que ela cantou e escreva nos comentários se você conhece alguma delas. Música Música Em toda sua carreira, Spani já vendeu mais de 15 milhões de discos. Música Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo de hoje e não se esqueçam de deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Um abração a todos e até o próximo. Tchau, tchau! Música Música Música